Encontre uma posição confortável, feche os olhos, relaxe os ombros, os braços e as pernas. Vamos iniciar com a respiração. Nós vamos inspirar contando sete, segurar contando sete e expirar contando sete. Então, vamos iniciar. Inspire um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segure um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Expire um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Novamente. Inspire um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Segure um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Expire um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Relaxe. Se permita aproveitar essa experiência em se conectar com seu eu superior. A sua mente inconsciente pode tomar conta deste processo de cura para você de uma forma natural e segura. A parte mais profunda, que sabe tudo sobre você e sabe como te curar, também está consciente de todos os seus padrões de crenças, pensamentos e atitudes que não te servem mais. Programas que foram implantados na sua mente por pessoas que fizeram parte da sua vida, por religiões, sistema educacional e mídias sociais. Padrões antigos que vêm sendo repassados de geração em geração que não te servem mais. Pois a partir de agora, você se despertará de um sono profundo e viverá de uma forma consciente, deixando sua essência viver seu verdadeiro eu. Você está pronto para se libertar das correntes do passado e viver a vida de acordo com o seu propósito de vida e os anseios do seu coração. Se libertando da necessidade de aprovação dos outros, pois você é uma criatura divina e tudo o que é necessário para ser feliz e completo, você carrega em você, aceitando o seu caminho do porquê você resolveu vir a este mundo. E saber que as outras pessoas também têm o caminho delas. Estes caminhos irão se cruzar e através da sua consciência divina, você irá entender cada vez mais que ninguém poderá te ajudar com o seu propósito e o seu próprio caminho. Você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Somente você está percorrendo este caminho. Tenho orgulho de você, pois você está se saindo muito bem. A sua essência te aplaude no momento, pois ela está brilhando cada vez mais, conforme você vai expandindo sua mente cada vez mais. Imagine que você está em um campo lindo, florido, deitada com os braços abertos, respirando profundamente este ar puro. Este ar vai entrando nos seus pulmões, te enchendo e te relaxando cada vez mais. Imagine que o tempo, o céu e a temperatura está exatamente como você gosta e você está ali, relaxando e aproveitando este tempo com você e só para você. Você sente a terra embaixo do seu corpo. Talvez você note os sons. Observe o que tem ao seu redor. Continue em relaxamento profundo, tomando consciência de tudo o que você percebe ao seu redor. Agora imagine uma pequena esfera de luz aparecendo na sua frente e esta esfera sobe para o céu e vai em direção à floresta bem distante, deixando um rastro de poeira estrelar. Você sente uma vontade imensa de seguir esta luz porque você se sente seguro para seguir esta luz. A sua intuição te manda seguir esta luz porque ela quer te mostrar algo ou te contar algo. Enquanto uma parte sua está curiosa, a outra parte está sentindo muita paz. Você começa a seguir esta poeira estrelar e você percebe que há um clarão muito grande nesta floresta, formando um grande triângulo. A esfera de luz chega no centro deste triângulo e te diz telepaticamente para ficar em uma das pontas deste triângulo. Você começa a se mover nesta direção e para em uma das pontas. Agora imagine que em uma das outras pontas está a outra versão de você mesmo. Este é o seu futuro eu, oito anos mais velho. E este futuro eu está sorrindo para você, irradiando a alegria plena de viver. Na outra ponta do triângulo, uma criança aparece e você reconhece quem é esta criança. É você, aos três anos de idade, olhando com os olhos cheios de sabedoria, compreendendo que você está aqui para um propósito maior. E talvez você queira dizer algo para esta linda criança. E se você quiser, você pode ir até lá e abraçar esta criança agora. E deixar esta criança saber o quanto você se importa com ela. Você percebe uma energia circulando entre você e suas duas versões. Uma energia de amor incondicional. E mesmo que você não saiba o significado do amor incondicional, ou nunca tinha sentido, ou até mesmo agora não sente nada, não se preocupe, está tudo bem. Coloque a sua intenção de que você irá sentir esse amor incondicional o mais rápido possível. Este sentimento irá brotar de dentro de você e você irá compreender o que é este amor maravilhoso e incondicional. Escolha deixar esta energia circular dentro de você, para que você se torne completo, conectando todas as partes do seu ser, corpo, mente e coração. Imagine que no meio do triângulo, você nota um raio de luz dourada. É o brilho de sua essência. Essa luz brilha profundamente e vem vindo em sua direção, na direção do seu coração. E você então envia esta luz para a sua criança e também para o seu eu futuro. Preparando todos os aspectos do seu corpo, mente, parte espiritual e emocional, para um próximo nível de consciência, um nível mais elevado para o seu despertar. Essa luz vai limpando várias camadas de crenças limitantes do seu passado, de pensamentos negativos. Porque agora é a hora. Porque agora é seguro. Porque você se sente pronto para ser você, o seu verdadeiro eu, agora. Você pode fazer isso com segurança. Você se sente extremamente seguro. É a parte natural da vida e você aceita o processo de se libertar agora. Não há razão para se apegar ao que precisa ir embora. Imagine agora que vocês três deixam ir esta energia de crenças limitantes e memórias antigas. Essa energia sai do topo das suas cabeças e vai em direção ao centro do triângulo, em direção à luz. E ao tocar essa luz, ela simplesmente desaparece. Esta luz dourada se transforma em sabedoria, em clareza, em paz, confiança, amor, aceitação e gratidão. Essa luz circula no triângulo entre você e suas outras versões. Vocês são apenas uma única energia. Imagine agora que essa luz dourada vai tomando a forma de uma coluna de luz. E ela sobe até onde seus olhos conseguem ver. E vocês três entram nesta coluna. E quando estiverem dentro, juntem as suas mãos. É hora. É hora de aceitar você. De se aceitar e aceitar toda a sua vida. A aceitação é a chave para a liberdade. E quando você se abre e deixa sua essência brilhar, sua personalidade, suas ideias, seu corpo, seus pensamentos, suas ações, suas palavras. Você se sente completamente livre. Você se permite ser mais você. Mais autêntico. Mais amor. Mais confiante. Aceitando cada vez mais. Tendo mais coragem. Tendo mais coragem. Se sentindo mais livre. Acreditando na vida. Confiando na vida. Para se reconectar com a sua essência em todos os níveis físicos ou não físicos. Agora você vai começar a voltar no tempo. No tempo que você era pura energia. Alta vibração. No tempo e espaço antes de você entrar neste corpo físico, neste plano terreno. Eu vou contar de 3 a 1. Quando eu chegar a 1, você estará lá. No momento antes de entrar no seu corpo físico e chegar neste plano terreno. Você não precisa ver ou sentir nada. Simplesmente se permita viver esta experiência. E confie que sua mente consciente cuidará deste processo para você. Vamos lá. 3. Flutuando pela ilusão do tempo e espaço. Se desapegando da vida física. Como se estivesse flutuando no espaço. Chegando mais perto da sua essência. 2. Se conectando com o tempo e espaço. Imediatamente antes de você entrar no seu corpo. 1. Você já está lá. Pura energia. E você então pede a sua mente subconsciente para se conectar com essa energia. A sua essência se une com o universo. Elas são uma coisa só. Só a energia. Eu peço ao seu subconsciente nesta hora para fazer um download da quantidade de energia que seu corpo físico necessita. Imagine a energia da cura entrando na sua vida. No útero da sua mãe. Fluindo na sua vida quando ainda bebê. Quando criança. Quando adolescente. Por toda a sua existência. Em todas as linhas do tempo e dimensões que você tenha passado. Que possa estar segurando alguma energia que já não te serve mais. Com cada inspiração e expiração. Você se preenche com a sua essência divina da luz. Você se preenche com a essência divina do universo. Cada célula do seu corpo absorve esta energia. E esta energia preenche completamente o seu corpo e sua essência. E vai melhorando o seu DNA para um novo nível de consciência e despertar. Se abrindo para uma sabedoria maior. Para um amor incondicional. Ativando o seu propósito maior. Aqui nessa terra. Se dando conta que você é muito mais especial. Do que você achava que era. Você é um ser multidimensional. Vivendo em um mundo multidimensional. Você é o próprio universo se expressando em forma física. Sua mente subconsciente. Pode agora integrar a sua essência. Em cada célula do seu corpo. Mais e mais. Eu vou contar de 1 a 3. Imagine que você está de volta à floresta. Com as suas duas outras versões. De mãos dadas. Um. Dois. Três. De volta. Se olhando. Sorrindo. Vendo a energia do amor. A alegria. E a aceitação. Imagine que vocês três se abraçam. E se tornam apenas um. Um. A sua criança e o seu eu futuro. Se tornam o seu eu presente. E eu quero que neste momento. Você volte para aqui e agora. Coloque as suas mãos no seu coração. Sabendo que o seu coração. é o portal que conecta a sua essência. Inspire. E expire ainda mais profundamente. Permitindo que sua essência. Integre essa energia. Inspire. E expire profundamente. Confiando no processo. Confiando na vida. Confiando na sua essência. E agora você sente muito orgulho de você mesmo. Sabendo que você é importante. Que você tem muito valor. Que você é bom o suficiente. Que você é uma linda expressão de vida. Você vive de acordo com o que deseja o seu coração. Porque você é parte desta luz divina. E dessa grande sabedoria. Volte para o aqui agora. Com calma. E quando você estiver pronto. Você pode abrir os olhos. Ou você pode decidir continuar dormindo. E relaxando. Porque nessa vida. Você tem a escolha. O tempo é seu. E você tem plena liberdade. Para comandar o tempo. E fazer o que você quiser. Quando você voltar para o presente. Você se sente mais feliz. Mais seguro de si. Mais poderoso. Mais consciente. Mais forte. Mais presente. Mais forte. Pronto para viver a vida dos seus sonhos. Livre para ser quem você realmente é. E deixar sua essência brilhar. Eu acredito em você. E vejo a luz em você. E vejo a luz em você. Tchau. 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 Tchau.